Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Fantástica Academia. Hoje nós vamos falar do regime militar. No dia 31 de março de 1964, um golpe foi instaurado depondo o presidente João Goulart. O governador mineiro Magalhães Pinto e o general Olímpio Mourão Filho foram os articuladores do golpe. Iniciava-se a ditadura militar no Brasil. Um dos primeiros atos da ditadura foi um incêndio na União Nacional dos Estudantes, a UNE. Que foi incendiada misteriosamente. O golpe militar foi articulado pela oposição com o apoio dos empresários dos Estados Unidos. Opositores do governo desenvolvimentista, como Carlos Lacerda, abriram a porteira indiretamente para que os militares articulassem o golpe. Porém, Carlos Lacerda percebeu seu erro, pois teve seus direitos políticos cassados. Assim, no dia 15 de abril inicia-se o governo do general Castelo Branco. Iniciava-se um período que duraria 20 anos. Castelo Branco recebe o ministro da Fazenda, Sr. Otávio Gouveia de Bulhões, em seu gabinete. Excelência, os Estados Unidos que apoiam a revolução emprestaram muito dinheiro para nós, mas acabaram aumentando a dívida externa. Creio que teremos problemas. O que podemos fazer? Precisamos controlar a inflação e melhorar o desenvolvimento, criando o PAEG. O plano de ação econômica do governo, o PAEG, é colocado em prática, no controle da inflação e para acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico do país. Nós vamos garantir a segurança e o desenvolvimento para o Brasil. Para isso, vamos acabar com as manifestações de rua e a oposição. Como pretende controlar as manifestações, Excelência? Primeiro criaremos atos institucionais na Constituição para amparar nossas ideias e ações. Quanto às instituições de oposição, vou tomar uma atitude. Assim, Castelo Branco resolve extinguir a UNE, a CGT e as ligas camponesas. Os empresários estão do nosso lado, mas eles estão reclamando que têm dificuldades para demitir seus funcionários. Mas eles querem demitir? A economia não anda bem, Excelência? Eles reclamam que muitos possuem estabilidade. Precisaria criar um mecanismo para acabar com a estabilidade? Assim, o governo Castelo Branco cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Com esse fundo, acaba-se a estabilidade e funcionários demitidos poderão sacar os valores. Mas mesmo assim, Excelência, os empresários continuam reclamando que muitos funcionários ameaçam fazer greves. Por isso, pretendo proibir as greves. Como poderá decretar algo assim, Excelência? Vão criar mais atos institucionais? Talvez essas novas reações precisem seguir algum modelo de gestão mais atualizado? O que vai fazer? Promulgarei uma nova Constituição no Brasil. A Constituição de 1967 foi promulgada por Castelo Branco. A Constituição permitia o acréscimo de leis de censura e banimento. A pena de morte era estabelecida para crimes de segurança nacional e o direito de greve ficava restrito ao trabalhador. As eleições indiretas colocam o Marechal Costa e Silva como o novo presidente do Brasil em 1967. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, alguns estudantes estavam manifestando em frente ao restaurante Calabonso por causa do aumento do preço. Entre eles, o estudante Edson Luiz. A polícia intercede e assassina o estudante Edson Luiz em frente de todos. As pessoas ficam comovidas e na missa de sétimo dia de Edson Luiz, planejam uma manifestação que foi conhecida como o Passeata dos Cem Mil. Mas a Passeata dos Cem Mil acaba em muita confusão. Os militares são enviados e causam terror na Igreja da Candelária no Rio de Janeiro. Indignado com a opressão militar, o deputado Márcio Moreira Alves discursa na Assembleia. Ele critica a ação da polícia e da opressão imposta por Costa e Silva. E ainda tira um sarro ainda deles, dos militares. Esses militares foram longe demais. As moças deveriam se recusar a dançar com cadetes em protesto contra o regime militar. Excelência, o deputado Márcio Moreira Alves criticou duramente o regime. Não se pode permitir. Sim, Excelência, mas o que poderemos fazer? Acabem com ele! Eu sei, Excelência, mas não podemos agir assim, senão formaremos um novo mártir. Se acabarmos com ele, outros surgirão. Temos que acabar com a oposição de bens. O que pretende fazer, Excelência? O que eu já deveria ter feito. Vou decretar o AI-5. O Ato Institucional Nº 5 dava direitos ao presidente de elaborar leis e intervir nos estados. Declarar estado de sítio, fechar o congresso e caçar mandatos. Era um golpe dentro do golpe. Houve censura à imprensa e endurecimento do sistema. Era considerado criminoso quem não concordasse com os militares. Quer dizer que não podemos nem falar de democracia? Seremos acusados de comunista e irão nos prender. Se quiser lutar, precisa ir para a clandestinidade e participar da guerrinha. Clandestinidade? Mudar o nome e viver escondido? É assim que alguns estão começando a se organizar. Pretendem derrubar o governo e mudar o sistema. Mas nesse caso são comunistas mesmo. Só quero defender a democracia. Vou fingir que nada está acontecendo. É, o povo estava também fingindo que nada estava acontecendo. Como um festival de 68 que estava elegendo músicas importantíssimas da geração. Inclusive um dos finalistas foi Geraldo Vandré. Uma música para não dizer que não falei das flores. Aquela que fala Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E Geraldo Vandré concorria com Tom Jobim e Chico Buarque com a música Sabiá. Onde falava assim Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e ainda lá que eu hei de ouvir cantar uma Sabiá. Entre as duas músicas finalistas, venceu Sabiá. Como podem ter premiado Sabiá? A letra não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Chico Buarque é famoso em escrever com metáforas. Mas Geraldo Vandré resumiu todo o nosso sentimento de mudança e luta. Será mesmo que a luta é a saída diante de tanta repressão? Achei a letra muito água com açúcar. Um dia você vai descobrir que Sabiá é melhor. Mas a repressão aumentava cada vez mais. A UNI, que estava na clandestinidade, planejou um congresso secreto na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo. Os organizadores foram a uma padaria encomendar pãezinhos para o evento. Puxa, não. Quero encomendar dois mil pãezinhos. Dois mil? Preciso fazer uma ligação. Me dê licença. Assim, o padeiro tentou ligar para o Serviço Nacional de Informações. Alô, SNI? Tem alguns jovens suspeitos por aqui. O SNI era o Serviço Nacional de Informações. Com essa ligação, os militares descobriram o congresso da UNI e desapareceram com boa parte dos estudantes lá de Ibiúna. Em meio a esse clima, Costa e Silva do S é substituído pelo general Garrastazu Médici. Essa fase foi conhecida como os Anos de Chu. Existem relatos que muitos foram presos e sofriam horríveis torturas para que entregassem o nome de outros subversivos. Amo o Brasil agora? É por isso que eu luto por ele. Excelência, temos muitos presos políticos e estão surgindo movimentos de guerrilha pelo país todo. Mas o que que querem esses comunistas? Alguns estão assaltando bancos e sequestrando embaçadores. E o que que pedem como resgate? Eles pedem a libertação de presos políticos, Excelência. As ações de sequestro tinham o objetivo de pressionar os militares a exilarem presos políticos. Surgiram movimentos como a Colina e Vanguarda, a Armada Revolucionária Palmares, a Var Palmares, grupos de extrema esquerda, em que a jovem Dilma Rousseff era uma das integrantes. É, pessoal, temos que agir. Não podemos deixar essa ditadura se alongar por toda a década de 70. É preciso coragem, companheiros. Olha só, bancando a líder agora. Daqui a pouco só falta querer ser presidente. Mas Dilma representava os movimentos na parte política e nos debates. Nos movimentos de guerrilha, um dos mais famosos combatentes foi Carlos Lamarca. Ele era um capitão do exército que virou guerrilheiro. Por ter sido capitão do exército, Lamarca foi considerado inimigo número um. Acabou sendo assassinado na Bahia em 1971. Entre os que estavam junto com Lamarca, destacamos o Stuart, que era filho de Zuzu Angel. Zuzu Angel foi uma das combatentes ao denunciar o regime militar internacionalmente. Ela procurava o filho que tinha sido assassinado pelos militares. Acabou sendo assassinada. Nessa época, milhares de brasileiros foram exilados no exterior. É mesmo, a música sabiara mais bonita. Em meio a toda essa turbulência, o Brasil vivia uma fase nacionalista. A Copa do Mundo de 1970 marcou uma fase em que o país parecia ser o melhor do mundo. Presidente, pensou num lema para nosso setor de comunicação? Brasil, ame-o ou deixe-o. Excelente, presidente. O senhor é genial. Mas, conte-me, Delfim Neto. Estamos vivendo um crescimento econômico. Crescimento da produção industrial e aumento das exportações. Além dos empréstimos dos bancos estrangeiros, podemos dizer que é um milagre econômico, excelência. Muito bem, Delfim Neto. E como vai ser a distribuição dessa renda? Vai sobrar para o povo? Primeiro temos que fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. E como faremos isso? Investiremos em obras faraônicas, como a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói, excelência. As obras como a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói simbolizaram a fase do milagre econômico. Em 1974, o novo presidente da república é eleito, indiretamente, Ernesto Geisel. Na época de Geisel, foi assassinado o jornalista Vladimir Herzog. E os militares que o assassinaram ainda tentaram justificar. As atitudes do senhor Vladimir Herzog, desde a sua chegada ao órgão do segundo exército, não faziam supor o gesto extremo por ele tomado. Os militares insistiram em dizer que o jornalista tinha cometido suicídio. Mas ninguém acreditou. Mais tarde, ocorre novamente um assassinato parecido. A do operário Manuel Fiel Filho. Geisel resolveu intervir diante do comandante Dinardo Dávila. Ele demitiu o comandante. Geisel recebe o ministro da fazenda, senhor Mário Henrique Simonsen. Como andam nossos investimentos na área energética? Estamos prestes a realizar um acordo com os alemães. Vamos investir em energia nuclear, criando uma usina em Angra dos Reis. Geisel investiu em parceria com a Alemanha. Muito dinheiro para a construção de 10 reatores nucleares. Vamos desenvolver uma reforma política, Mário. Oh, quero estimular a abertura política, como dizem por aí. Não é nada disso. Quero prolongar os anos como presidente. E preciso ter um controle do Senado. Mas isso não seria um comum golpe? Não são apenas algumas medidas que quero tomar. Essas medidas ficaram conhecidas como os pacotes de abril. Os pacotes de abril aumentaram para 6 anos os mandatos para o presidente. Além disso, um terço dos senadores era indicado pelo próprio presidente. Esses senadores controlados faziam o que o presidente queria. Foram apelidados por senadores biônicos. Essas reações de Geisel romperam com a linha dura do exército. Houve algumas manifestações sobre uma gradual abertura política. Na época, existiam dois partidos, Arena e MDB. Diziam na época que Arena era o partido do Sim e o MDB era o partido do Sim Senhor. À frente do MDB, Ulisses Guimarães planeja suas movimentações. Agora é a hora e a vez de uma frente para oficializarmos uma coalizão de abertura política, Tantredo Neves. Precisamos mobilizar as pessoas para fortalecer o partido. A senhora Ulisses Guimarães convida o sociólogo Fernando Henrique Cardoso para integrar ao MDB. Acredita na volta da democracia, senhor Ulisses? Sim, acredito também que ela deveria ter uma frente ampla para alianças. Eu tenho pretensões políticas? Quer ser presidente, Fernando Henrique? Talvez um dia, quando voltar à democracia, primeiro penso no Senado por São Paulo. Fernando Henrique, você deve aproximar-se das camadas populares. Em São Paulo, um sindicalista está fazendo um tremendo sucesso entre os operários. Deveria conhecê-lo para conseguir apoio. Ele é conhecido por Lula. Fernando Henrique consegue apoio de Lula para o Senado. Em 1979, inicia-se o governo de João Figueiredo. Ele recebe o ministro da Fazenda, Carlos Heinz Richenbater. Qualquer pretende fazer, presidente, o povo chora pelos parentes que estão exilados no exterior. Vamos criar uma lei de anistia. Com a anistia, os brasileiros exilados puderam voltar para o Brasil. Presidente, para acelerar nossa economia, precisamos investir em combustíveis alternativos? É, foi a crise do petróleo que derrubou o milagre econômico. É verdade, vamos investir no Proálcool. O Proálcool incentivou as usinas de cana-de-açúcar para a produção do álcool como combustível alternativo no Brasil. Assim surgiram novos partidos, entre eles o PMDB, PFL, PTB, PDS e PT. Desesperada pelo possível fim da ditadura militar, uma ala mais conservadora planejava um atentado num show no Rio Centro. Para trabalhadores, no dia 30 de abril de 1981, eles planejaram instalar uma bomba no Rio Centro. O que tem o que fazer? Simples, o senhor entra e coloca essa bomba lá dentro do Rio Centro. E como faz para armá-la? Simples, é só puxar esse fiozinho aqui. Opa! Ih! O atentado ao Rio Centro acabou dando errado. A bomba explodiu dentro do carro dos militares. Presidente, alguns membros da linha dura tentaram fazer um atentado no Rio Centro, mas deu tudo errado. Coloquem a culpa nos comunistas, pô. Fale que eles que colocaram a bomba no carro. Pois é, tentamos implantar essa ideia, mas o povo não acredita mais nisso. É, creio que estamos vivendo uma crise, sim. Sim, a pressão para uma abertura política está cada vez mais forte. Estão surgindo movimentos pedindo eleições diretas. Eleições diretas? O povo que não sabe nem escovar o dente não está preparado para votar em presidente. Mas estavam, sim. O movimento das diretas já começou a ser articulado pelo PMDB. Num momento histórico, personalidades como Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso e Lula discursavam no mesmo palanque a favor das eleições diretas. O movimento foi para as ruas na campanha diretas já. E finalmente, em 1984, venceu novas eleições. Era uma disputa entre Tancredo Neves, do PMDB, e Maluf, do PDS. O fracasso da campanha das diretas já está ligado aos acordos políticos entre o PMDB e o PFR. Aureliano Chaves, se essa eleição fosse direta, o que poderia acontecer? Pois é, se tivermos o apoio do PFR, teríamos a maioria para uma votação interna. E colocaríamos Tancredo Neves. E o que ganhamos em troca? Em troca? Bem, Marcos Maciel, pensando em colocar o José Sarney como vice do Tancredo. Eu aceito ser vice. A eleição de 1984 acabou sendo indireta. Tancredo Neves foi escolhido para ser o novo presidente. A eleição indireta frustrou os entusiastas das diretas já. Porém, acabava a ditadura no Brasil. Tem gente que chama para fazer uma manifestação, mas acaba não servindo para nada. Isso foi uma indireta? E aí, curtiram essa videoaula? Pois então, inscreva-se no meu canal, dê o like, compartilhe os vídeos com seus colegas, com seus amigos. Assim eu vou conseguir mais inscritos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.